Os islandeses levam muito a sério as decorações de natal Só minha casa aqui não tem luz de natal Aqui é o lugar onde eu vivo, minha casa, número 15 É minha rua E vamos dar uma passeada pra ver o que tem aqui nas redondezas Então pessoal, cada casa tem os seus caixotes de lixo Que um deles é pra reciclagem Essa proteção aqui por causa da neve, quando nevar O meu bairro se chama Sjöternenes É considerado um dos melhores bairros de Reykjavik As pessoas deixam patinete, bicicleta, ninguém pega Na esquina de casa tem o Huckup, que é um supermercado aberto 24 horas Ele é considerado acho que o mais caro aqui na Islândia Como é muito perto da minha casa, eu acabo vindo sempre aqui Estou aprendendo muita coisa aqui na Islândia, estou muito feliz E vocês podem ter visto em um dos meus primeiros vídeos Eu me assustando com os preços na Islândia Realmente pra quem vem pela primeira vez e vem morar aqui É um choque em termos de preços Mas a partir do momento que você começa a viver e receber seu salário Os preços se tornam de altos pra muito acessíveis Você compra o que você quiser no supermercado O que era caro passa a ser normal Na outra esquina de casa tem uma escola aqui Uma escola primária O sistema de educação aqui é muito bom É muito, muito bom Eu acho que é um dos melhores países pra se educar um filho na Europa Eu não vou ficar gravando não Mas eu vejo esses menininhos aqui brincando E eu tenho saudade Tenho saudade dessa época Essa é a piscina de Steltanenest Eu adoro vir aqui Quando eu vim aqui eu passo umas 3 horas Tem jacuzzi, sauna, steam bar E o preço são só 4 euros aqui Então eu estou aqui nas pedras Perto da minha casa Que eu moro perto do mar E eu uso esse tempinho Às vezes que eu não tenho pra fazer nada Que é recomendado nós saímos de casa Mesmo que tenhamos... Temos folga A gente já não fala português faz algum tempo Mesmo que eu tenha folga Eles recomendam de não ficar em casa Sair pelo menos pra ver o mar Pra ver um pouco de luz Porque vai agora descer o sol Às 3h20 da tarde Ficar aqui um pouco fora pra meditar Pra pensar um pouco Pra agradecer a Deus por tudo E ver essa paisagem bonita Que a Eslândia me propõe Tem lá no fundo Tem já a montanha com gelo Aliás já nevou Já deixou de nevar Eles estão falando que esse Natal não vai ter neve Porque pra eles está calor Todas essas pedras, aliás aquilo é alga Mas todas essas pedras negras aqui São de origem vulcânica São da lava De cor muito escura Nas praias também A areia é preta E pra você que tem vontade de vir pra Eslândia A passeio ou pra morar Eu vim na aventura E tudo bem que já tinha trabalho certo Mas eu vim na aventura sem saber o que ia acontecer Portanto a minha dica é Vem, vem pra Eslândia Porque esse país ele te propõe Muitas oportunidades Eu estou adorando Estou aqui há 4 meses A única coisa que eu falo pros meus amigos É que eu me sinto sozinho Eu não tenho muitos amigos aqui Meu círculo de amigos Está começando a crescer agora Em que inclui pessoas irlandesas Mas eu super indico as pessoas Que tem vontade de vir pra países nórdicos Natureza é muito exótica Pra nós, brasileiros Aqui eles estão precisando pra Na área de turismo Porque o turismo está crescendo 40% Todos os anos Eles precisam muito pra turismo Pra área de turismo Restaurante Guia turístico Vem pra Eslândia sim Compartilha com seus amigos Quem está pensando em vir pra Eslândia Conhecer como é que é o dia a dia aqui Comigo O meu canal é mesmo pra mostrar como é a vida aqui Meu dia a dia Meu tempo livre Meu trabalho Portanto É isso Dá um like aí no vídeo Se inscreve no canal E um beijo Próxima semana estarei em Copenhague Na Dinamarca Portanto Quem estiver por lá A gente dá um oi aí Beijo Tchau 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 Tchau